Zona Leste de São Paulo, chifão de estrago Eu não pido vocês esquecerem Blackface, seu batalha da Blackface O GTM Space Aguenta esse tempo Quem começa? Black M&K começa, certo? A mão de vocês é lá em cima Em geral, tá aqui com o vicioso O que a gente começou, mano, ele mandou, vem Você não fez ou nada pro resto Você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Teria a alma pro rap Não tem mais nada a perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ele, vai matar Então demorou, na rima nós não aconselha Só que eu tô ligado que hoje eu vou devorar que nem Santa Ceia Só que eu tô demorando meus livros Por isso dos pensamentos eu me livro A diferença que cê é o barrento Minha barricada, minha barriga cheia Barriga cheia, tem receio, amigo Sabe que nós já desenrola Nós não vai jantar ele na Santa Ceia Porque Santa Ceia, o Judas não cola Tá ligado? Na rima, elabora Por isso que agora eu vou explicar A questão não é cola Cê quer um colar ou pensar nos emissos que cê vai colar? Ei, isso que eu fiquei que pensava Você não paga de otário E é por isso que eu só intercalo Pegar um black que é só verso raro Depois que eu engatilho eu não paro Você tá ligado que eu não trago A diferença CWM é a sigla de Mario World Onde o acontário? Cê nem viu, por isso que eu faço E cê nem ouviu Na disciplina Traz meu cheque de 15 mil rima Que tá faltando Quero bem entregar a rima Que eu faço agora Eu te matei na linha Sua rima foi boa, mas tá sozinha Eu gostei muito dos seus versos A melhor rima que você mandou foi minha Aí fica foda, né não? Porque eu barrei dele num carramela Só que pra mim você é um cuzão Minha rima barulhou em toda a favela Um moleque que veio de Itacoa E que rimou por 20 mil Eu posso não ganhar Mas eu sei que tudo que eu falei você me ouviu E é por isso que você é freguês Você vai perder na vez Você tá com a barriga cheia Realmente cheia de reis Griplou, gripou Cê ouviu Cê não discutiu Vai como cê não tem criatividade Cê escutou o cara e repercutiu Reproduziu Isso é replay Olha parceiro que você é freguês É só replay de um gol, de um flow Que você viu Só que você não fez Não fez freguês Por isso que eu sou cultura Mario World ao contrário Eu faço a princesa enfrentar a tartaruga Pra mostrar que ela é hip hop Essa é a diferença E escuta minha rima de novo no seu Tik Tok Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Oh men, que eu vou torcer Então familiar Máximo de atenção Que começou da minha esquerda Ai, hein O tia acima do MK e do Black J Passa muito barulho O VB, o Barreto, o ex-pondante Aquele salto superiores E tá aí familiar Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Porque é tudo que vai. O beat foi soco, é isso daí, ó. Aí, Zona Leste, levanta a mão. Aí, é isso aí, isso aí é beat de música, não, humildade. Não puxei um grito ainda hoje? É isso, é beat de música, confia no meu. É de música. Aqui, então, esse beat aqui, ó. Eu gravei a Mercedes nela, cara. Vamos ver lá em cima ainda, rapaziada. Tá bonito, tá na hora. É beat de batalha, sim. Aquele jeito, rapaziada. Vamos, vamos, vamos assim, ó. Levanta a mão, segura a mão lá em cima. Aquele beat ali era o que... É que a escorre de polícia, mesmo sem ser traficante, pra não escorrer. Seg, 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 é gay. Dire é quem mata inocente no baile funk, o que a TV quer ver. Seg, 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 é gay. Vou, 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 vou. Olha, parceiro, que eu sigo mandando, você é hilário. Falou, WM, inverteu minha sigla, falando do jogo que é o Ordemário. Tá suave que eu saiba esse jogo, assopo o cartucho que eu sou o Ordemário. Pois o jogo é batalha de rima e eu sempre atiro nesses Ordinário. Ha, Ordinário, otário. Por isso que aqui eu mando bem, MK Mortal Kombat, KM. No jogo de morte, quantas quilometragens que cê tem? Fala pra mim, quantos matou? Quantos que cê salvou? Quantas imagens que cê fez? E quantas mentes que cê abriu? É morta, combate com a minha arte, eu faço minha rima, eu faço ser a China. É porque você tem gol, viu, we're here. Só que a plateia só vem ouvir rima. E esse é o mesmo som, é que toda a gente só bate de frente, quer tudo no nome. Olha, parceiro, que eu faço a cabela, é religião, não vai ter microfone. Eu não quero like, eu não quero hype, eu não quero Nike, eu não quero beat, eu só quero os palpites. O Sub Zero se perdeu pro Lice nos kits, essa aqui é a parada. Cê me entendeu? Desse jeito arrombado, quer ganhar de mim, então pede pro Goro ouvir suas rimas e levantar o sucesso do braço. Caralho, não deixaram. Então eu vou te falar. Vai deixar? Eu vou aí. Aham. Por isso eu rimo na batida, roubando o que saque é mais que você viu essa inicativa. Só que a diferença é o que tem de rimar na minha mente, não tem braço na costela da sua chiva. Falam que eu tô com o rei na barriga, é a revolução da plebe. Tirando o seu trono, foi nós que envenenou a Elizabeth. Parou, tu sei, tu treco, tá ligado, pode falar que MK matou. Quantos quilômetros no Mortal Kombat cê não entende o quilo no metrô. Que MK já mata, já decapita, já não irrita. Por isso que agora cê vai perder sua moral Cê é para freestyle e inspiração chacal Mas hoje eu vou bater mortal combate, sou chacal Ô cabal, cabismo Tá ligado que cê fica no abismo Sempre faz o meme flow, mas eu percebi que sua mente Tá travada no cinismo Ei, é por isso que o Bolsonaro Vai ser o próximo da lista Pelo ouro que tem, ele tá tão bem Esqueceram do passado fascista Por isso que eu vou pra cima Sabe que esse é o emblema, rima boa é o meu lema O seu teu intestino tá preso E olha que nem engoliu algema Mas calma de palmas Aê, como ninguém se pronuncia É votação, certo? Máximo de atenção, o que começou a atacar no segundo round Foi o Barreto da Dwayne O Jute, mas na dupla passa muito barulho É na jornalística Ily Sky, Black Dave, ponto Eu acho que eles foram o superior, passa muito barulho É isso, mas calma do Black Dave É na jogação, tamo junto É, Daniel, é que passa, mas eu quero um... Noites para as madrugada, fazendo freestyle junto com a rapaziada Isso é roda corporal no BDM, é o combate Batalha da arte, batalha da arte Isso é duelo de MC no BDM, é o combate Batalha da arte